Chegou uma máquina aqui, boladona E eu também queria ficar boladão Pra montar essa máquina e fazer um vídeo boladão E pra isso, eu preciso Ficar boladão E aí o Alan, que é o cara das ideias Mirabolantes, ele deu a ideia de eu colocar Umas 20 camisetas NVIDIA Que aí eu vou ficar Quadradão assim, ó, marombeirão Como se eu tivesse engolido uma âncora E aí, eu vou Montar a máquina boladão com umas 20 camisetas Então mano, vamos começar a colocar Tá frio isso, meu clavo Tá frio, mas já tá frio mesmo, mano Eu tô morrendo de frio sem blusa Então pra mim aquecer eu vou pôr umas 20 camisetas aí, vamos lá 20 contando, tirando essa aqui, hein Que eu já vou deixar ela aqui também Trapézio descendente crescer, hein moleque Tá vendo, né? Saí de casa, mano Comi pra caralho Essa é a dessa aqui Falta 5 ainda Não entra Acabou? Acabou? Então, mano, ó Aqui, ó Como nóis tá Ó como nóis tá, moleque Gustavo boladão aqui, ó Preparado pra montar a máquina boladona Como nóis tá aqui, ó Cê é louco Vamos lá Deixa eu montar aquela máquina lá Mano, cheguei aqui pesado Já fiz uns bíceps ali Já tô boladão Quadradão aqui, ó Se eu pegar um moleque subindo em árvore Cês tão lascados Mas vamos pra montagem aqui Que é o que importa, né, mano? Ó A máquina aqui, mano A máquina é pesada, né? É pesada Ó, começa por esses sete aqui, ó Os sete, seis mil e setecentos K Mano, quatro núcleos físicos Oito lógicos Vai até 4.2 GHz Então, mano Esse aqui, ele vem Ele vem pesado Então, mano, ó Se aqui deixar de lado Trinta e dois gigas de memória Trinta e dois gigas de memória Do DR4 2.183 MHz, cara Então, mano Trinta e dois gigas Ele vai poder fazer o que ele quiser Que essa máquina é boladona mesmo Ela levanta um chupino E não usa umas paradas assim Aqui, ó O SSD de 120 GB, mano V300 450 MB de leitura de gravação Então, mano Top O HD O HD para arquivo bruto, né? 2 TB Esse da CiaGate É só para arquivo bruto mesmo E aqui Gravador de DVD padrão E, mano Vamos ao que importa mesmo, né, mano? O que vai dar aquele desempenho Show de bola Que é a Titan X, mano Titan X Essa aqui, mano Essa aqui, vou falar pra vocês É uns 300 kg 300 kg fácil Olha aqui, ó 12 GB de memória Mano Muito louca a placa Faz o que ele quiser, mano Se for pra jogos Se for pra render A máquina é show de bola Olha o trapézio descendente Olha aqui, olha o trapézio Como que tá Olha o trapézio Descendente aqui, ó Cê é louco Crescendo, hein? Crescendo Aqui, ó H-170 Placa-mãe da suporte A sexta geração de processadores Com o i7-6700K Ela suporta até 32 GB E já a DDR4, né? Então, plaquinha show de bola Mano, esse aqui é o que carrega todo o peso, né? Carrega esse peso todo aí, ó Nossa, é pesada mesmo, hein? Olha, eu aguento, hein? Eu aguento Imagina você que é franguinho assim Não aguento Aí, lascou Uma fonte de RM850X Da Corsair Ela é full modular Então, cara, ela vai carregar todo esse peso aí Fácil, sério, louco Mano, eu tô aqui com o termogênico também Esse aqui tira toda a caloria É o H-60 A gente vai tirar toda a caloria ali do meu processador Então, esse aqui é pra isso, né, mano? Ele é pesadão, né? É o H-60 da Corsair Muito louco Mano, e vamos pra montagem dessa parada aqui Que vai ficar muito louca, mano Ela pega uns pesos Vai rodar uns negócios pesados Vamos lá montar isso aqui Vamos ver como vai ficar Vamos ver como vai ficar Tchau, tchau 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 E terminamos a montagem aqui da máquina boladona, mano Uma Taita não tem como não ser boladona E, mano, como eu tô boladão? A máquina é boladona, tem um kit boladão da Corsair aqui também Pra completar, né? Pra fechar essa montagem E poder jogar com essa máquina, mano 100% boladão Então, mano, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aí embaixo Comenta aí qual é a próxima máquina que vocês querem ver Como que vocês querem ver o próximo vídeo Manda pros seus amigos também, galera Que isso é muito legal E é nóis Todo mundo boladão Tchau 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 Tchau